Vai que tudo não estivesse aqui E teu mundo começasse em mim Viajando de mochila pro Nepal O teu beijo azulejando São Luís Reinventando todas as luzes de Paris Eu cantando em teu chuveiro um temporal Te deixando assim, sem jeito agora Vai que o mundo fosse o meu gibi E eu quisesse reinventar meu fim Meu enredo, meu desenho, meu quintal Pra te ver amanhecendo em mim Festejando teu sorriso, um sonho sim Espalhando esse segredo no jornal E que eu fosse todo teu agora Vou te buscar no meio das flores Vou te buquer no mês das flores Eu vou te buscar no meio das flores Eu vou te buquer no mês das flores Vai que tudo não estivesse aqui E teu mundo começasse em mim Viajando de mochila pro Nepal O teu beijo azulejando São Luís Reinventando todas as luzes de Paris Eu cantando em teu chuveiro um temporal Te deixando assim, sem jeito agora Vai que o mundo fosse o meu gibi E quisesse reinventar meu fim Meu enredo, meu desenho, meu quintal Pra te ver amanhecendo em mim Festejando teu sorriso, um sonho sim Espalhando esse segredo no jornal E que eu fosse todo teu agora Vou te buscar no meio das flores Vou te buquer no mês das flores Eu vou te buscar no meio das flores Vou te buquer e vejo flores em você 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 Vejo flores em você